Tá piscando? Tá piscando, cara, bota agora Tá, tá piscando a piscando aí Tá sério, tá piscando? Salve, salve, rapaziada Mais um videozinho do Igor Diego acabou de ajeitar a bike dele aí Vê sua porra Tá invocado Tá invocado, já chegou a bike O que que foi que ele fez, caralho? Funcionou Mexeu a bolinha Esse bicho Eu sou revoltado, sei o que é minha machuca Porra, cara Qual que é essa porra não tá passando? Acho que o bagulho tava bonzinho Mas tava passando normal, bicho Não, mas depois que tu saiu de lá da loja tu passou por você Porque eu fui fazer isso hoje Porque tava passando normal Toca por favor Toca por favor Tira essa porra nenhuma leva dessa bike Falei o que? Falei o que? Puxa, não é foda O cara quer que eu empinei uma pulsa Vê que braba Se pra mim é teu olho atrás, não é foda? Vai tomar no clube Tu tem um maio aí Eu não falo nada O teu é mais aberto que o maracanã Eu não falo nada Olha o RL Se fudeu, trouxa Eita porra Se fudeu Se fudeu Se fudeu Bicho, era só pra soltar o freio Ele já fica porque sabe que vai dar merda Bem, vou dar um zoom aqui Acho que não pegou muito Pegou Pegou, pegou, né? Claro É isso aí Até o próximo vídeo Deixa aquele like Tamo junto